O INCRA foi condenado pela justiça trabalhista a pagar aviso prévio e multa de FGTS ao empregado que trabalhava numa fazenda desapropriada para reforma agrária. Veja só. Imagine só você trabalhar por mais de três décadas para o mesmo patrão e sem mais nem menos ser demitido. Foi o que aconteceu com o trabalhador de Minas Gerais. Ele prestou serviços durante 36 anos a uma fazenda. Só que essa fazenda encerrou as atividades porque foi desapropriada pelo governo. Por lei, mediante declaração de utilidade pública, todos os bens podem ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, distrito federal e territórios. No caso do trabalhador de Minas Gerais, a desapropriação da fazenda foi feita por uma autarquia federal, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que acabou condenado pelo TRT da terceira região a pagar o aviso prévio indenizado e a multa de 40% do FGTS ao trabalhador dispensado. O artigo 486 da CLT prevê que, em caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade pública que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização por parte do governo responsável. O INCRA questionou a decisão do TST alegando violação ao artigo 486 da CLT por parte do regional, que o responsabilizou pelo pagamento das verbas trabalhistas. Violação literal do artigo 486 da CLT não existe, a questão é interpretativa, tanto que na própria decisão da turma houve divergência. E aí eu entendo que competia ao recorrente demonstrar a interpretação diversa desse dispositivo, do artigo 486. E aqui os arestos, eu analiso os arestos, eles não dão conhecimento, por isso que eu estou negando o provimento ao agravo de instrumento. Como o INCRA não demonstrou interpretação diferente sobre o tema, isto é, divergência jurisprudencial em tribunais regionais, ou mesmo nas turmas do TST, o recurso do INCRA não foi nem examinado pela quarta turma.